Saudações torcedor tricolor chegamos mais um vídeo para esse humilde canal começar hoje aí né nosso pré-jogo aí já que daqui algumas horas tem o tricolor em campo aí quarta rodada da fase de grupos aí da sul-americana confronto contra o Everton lá no Chile tricolor praticamente classificado né duvido muito que desses clubes fracos que estão no nosso grupo alguém consiga ameaçar nossa classificação muito improvável bom vamos lá né as informações aqui São Paulo chegou na madrugada de ontem né ao Chile e o engraçado é que na manhã na parte da manhã aconteceu um terremoto lá em Santiago onde a delegação está hospedada e um terremoto de intensidade mediana até anotei aqui que foi magnitude 5 então não deve ser muito legal você acordar com a terra tremendo né mas tá todo mundo bem e parece que não foi não aconteceu nada de grave lá na cidade né o importante é isso né né mas vamos aí né para o jogo de hoje São Paulo vai bem modificado aquele mistão bem mistão mesmo ficaram aqui no Brasil cerca de 10 jogadores 10 a 11 jogadores e passar a lista aqui para vocês ficaram três que estão machucados que é o Volpi que seria titular hoje né mas tá com uma lesão no ombro e já não ficou no banco nem no clássico contra o Santos quanto mais tipo vai viajar para viajar para o Chile hoje né tem nem como então o Volpi tá fora o Nicão tá se recuperando tornozelo aí tá fora também e o Gabriel Sara né que no último jogo da Copa Sul-Americana aí tomou aquele pisão contra o Wilstermann né vai demorar um tempo aí para ele voltar infelizmente bom e como São Paulo tem jogo domingo né contra o Fortaleza fora de casa jogo difícil o CN vai o CN poupou diversos jogadores não levou nem 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 para o Chile ficaram aqui no Brasil treinando e a lista aqui é a seguinte Rafinha Arboleda Colorado Nestor Gomes Alisson e Caleri nenhum deles foi relacionado para o jogo de hoje só ficar ficaram aqui no Brasil mesmo para se recuperar e tá bem para o jogo de domingo aí pelo Brasileirão né e só para acrescentar na lista aqui o Anderson né André Anderson ele não pode jogar nessa fase de grupos da Sul-Americana né já tinha se encerrado as inscrições então ele também não foi relacionado mas por isso mesmo né porque não tá inscrito é uma pena né uma chance para ele mostrar mais futebol aí recuperar ritmo de jogo aí até porque ele não vinha jogando tanta frequência lá na Itália é uma pena mas com o time que o time que tá lá cara eu acredito sinceramente que a gente traga aí mais três pontos só um empate e acho que uma derrota do Ayakuchi ou empate já garante matematicamente na real a gente já sabe a gente já tá classificado esse grupo é fraquíssimo o melhorzinho mesmo é esse Everton e que também é fraco então é isso né o jogo de hoje às 7 e 15 o trio de arbitragem é argentino e infelizmente para acompanhar o jogo só pela Comebol TV lá né e bom eu vou até passar uma aqui uma possível escalação mas a gente já sabe né time do CN nunca dá para garantir que é essa escalação né e eu nesta vida até espero que não que não seja essa né mas o que tem aqui os sites aí estão noticiando e tal é essa daí vamos ver né no gol estão falando que vai jogar o Thiago Couto que é o nosso terceiro goleiro eu acho que seria uma boa para o cara né seria uma boa para ele é o Jean André viajou né até porque o Volpe tá machucado né para a gente não ficar só com um goleiro como já aconteceu em outro jogo na Sul-Americana se contra o próprio Everton aqui no Morumbi né mas estão 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 afirmando aí que o Thiago Couto vai fazer sua estreia aí vai ser o titular no gol hoje vamos ver né vamos ver na lateral direita Igor Vinícius na defesa Miranda e Léo e na lateral esquerda Reinaldo essa linha de defesa aí provavelmente é essa mesmo não duvido muito que mude né provavelmente é essa mesmo no meio campo o Luan ou Pablo Maia com o Gabriel Neves será 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 que finalmente esse Neves aí vai começar um jogo e mostrar serviço vamos ver né vamos ver acho difícil Rogério escalar Luan e Maia né mas vamos ver vamos ver se Neves aí precisa mostrar serviço como eu disse vamos ver aí um pouco mais à frente ali Thales pela direita e o Patrick pela esquerda então eu tenho gostado do Patrick nos últimos jogos bom ele tá jogando aí entrar logo em forma perder esses quilos a mais aí então bora Patrick aí para o jogo e no ataque Rigoni e Luciano cara cara e assim se o Rigoni não entrar hoje eu torço para que ele entre tá porque se ele não entrar hoje pede para sair cara pede para sair apesar do do Marquinhos ter entrado bem aí no último jogo da Sula foi bem também razoavelmente bem contra o Santos também mas eu acredito que o ataque hoje vai ser Rigoni e Luciano né não acredito que o Marquinhos saia como titular mas vamos ver né vindo do Senna e vamos ver né quem sabe até um trio de ataque também né poderia ser Luciano, Luciano, Rigoni por um lado e o Marquinhos por outro né vamos ver vamos ver como é que vai ser aí o importante é o São Paulo não perder nessa Sul-Americana aí até porque o Ceará jogou e jogou ontem e ganhou o jogo dele assumiu a melhor campanha aí 4 jogos 4 vitórias e São Paulo ganhar hoje, São Paulo recupera essa melhor campanha aí né vai ficar também com 4 jogos e 4 vitórias aí aí só vai ser uma questão do saldo de gols bom, vamos São Paulo vamos trazer mais 3 pontos aí time misto ou não, vamos trazer mais 3 pontos bom só umas duas últimas informações o Casares aí né confirmou que o Caleri vai ser contratado sim que São Paulo vai exercer o direito de compra que gira em torno de 15 milhões aí é um pouquinho menos, é 14 milhões e 800 uma coisa assim isso aí a gente já sabia que ia acontecer né não precisava nem ele vir dar entrevista aí pra falar mas ele adora aparecer né tinha cláusula no contrato do Caleri que se ele batesse determinada marca né São Paulo teria que contratar e mesmo sem essa cláusula né é evidente que São Paulo ia contratar o cara tem 13 gols já sabe, nosso artilheiro no ano passado teve 13 gols o ano passado inteiro o Caleri aí começo de 5 meses aí já tem 13 gols né quem tem camisa 9 como o Caleri tem que manter não tem escolha e é isso aí o Caleri vai ficar ainda bem né e outra informação aqui né foi de uma entrevista do Hernanes né que ele deu pra um podcast aí e cara, isso mostra porque que esse cara é ídolo porque que esse cara esse cara aí é demais assim né na entrevista ele falou que em 2007 2007, 2008 tinha um olheiro aí do Barcelona né que demonstrou interesse nele e até tava interessado em levar ele pra lá né mas ele falou que tava focado no time que queria ter ali um quadro com uma foto dele de campeão ali na parede do centro de treinamento do clube e decidiu ficar né e cara, isso mostra o comprometimento do atleta e porque ele se tornou um ídolo hoje né muito diferente daquele babaca lá que eu não vou pronunciar o nome aqui né que prefere ir pras olimpíadas do que do que do que ficar no clube que ele se diz torcedor né isso diz muito né o Hernanes é como eu disse no outro vídeo o Hernanes é um ídolo cara o Hernanes é jogador importantíssimo né nos livrou daquela vergonha que seria um rebaixamento e campeão brasileiro isso mostra aí o que é ser um ídolo de um clube né tá focado 100% nele bom torcedor por enquanto é só essas foram foram as principais notícias aí mais tarde eu volto aí após o jogo trazer um pós-jogo aí com análise e notas beleza como eu disse por enquanto é só se você curtiu aí esse vídeo deixa aquele likezinho aí né se inscreve no canal pra dar aquela força nesse canal que tá só começando acabou de completar um mês de vida vamos dizer assim né mas beleza torcedor a gente se vê depois do jogo de hoje valeu vamos São Paulo e até mais x x x x x